Matilda do Roald Doll, um livro que é infantil juvenil e que eu nunca tinha lido e que aproveitei agora estas maratonas todas que andam a ver, estes projetos, estas coisas todas, para pegar neste livro que já habita às minhas estantes há algum tempo e foi uma leitura espetacular. Obviamente que não é o meu livro favorito sempre, não, óbvio que não, também já não estou na idade para o ler, provavelmente. No entanto, sou uma boa leitura, foi. O filme ou a adaptação para cinema é um dos meus filmes preferidos na infância, eu gostava, gosto do papel do Danny DeVito no Paio da Matilda, acho que está spot on, a atriz que agora não me lembro do nome, eu não sei o nome dela por acaso, mas ela também está perfeita para fazer de mãe da Matilda, só muito com as caracterizações que estão aqui no livro. Portanto, foi um filme que eu sempre gostei muito e sempre, assim que eu comecei a ler em inglês, tive a ideia de ok, eu vou ler o livro e comprei vários livros do Roald Doll e Matilda foi um deles e depois ouvi opiniões de algumas pessoas que o livro não era bem igual ao filme, sabem que elas, comecei a ouvir sororos e depois fui deixando o livro ficar bastante. Uma coisa que eu gosto bastante na escrita do Roald Doll, especialmente aquilo que ele escreve para a infância, é que as crianças que ele escreve não são criancinhas perfeitinhas, que fazem uma série de disparatos, mas saem com imaculadas, como se tivessem acabado de sair do banho. Nada disso. As crianças dele são crianças que têm defeitos. Os adultos conseguem ser iguais ou piores, muitas vezes piores. No caso aqui da Matilda, os adultos em questão são todos da pior espécie ou das piores espécies que existem por aí. Portanto, acaba por ser uma coisa que eu acabo por gostar bastante nas personagens do Roald Doll e que ele vê o que de mau as pessoas têm e explora isso muito bem nas histórias dele. Este livro em questão é ilustrado pelo Quentin Blake. Eu acho que as ilustrações deste autor, deste ilustrador, funciona muito bem com a escrita do Roald Doll. Há muita gente que, se calhar, tem uma coisa afetiva com a Matilda para ela gostar de ler e as pessoas gostavam de ler. Essa talvez seja uma das coisas que eu tinha gostado inicialmente no filme, mas aquilo que me prendeu mais a atenção neste... agora que ligo o livro foi exatamente a parte de estar atenta às respostas da Matilda, àquilo que os adultos faziam, às injustiças, às outras partes muito interessantes. Eu não gostava de me pôr à frente a Matilda e fazer-lhe alguma coisa sem querer, mas valia esconder-me. Desaparecer da face da Terra porque... Mas estes adultos, a diretora da escola dela... Ai meu Deus! Medo! Esta gente mete medo! Mas existe gente, se calhar, não, não tão ao extremo. Isto acabam por ser quase algumas destas coisas, acabam por ser quase caricaturas. Mas... Mas... É um livro que eu recomendo a quem queira, por exemplo, começar a ler em inglês. Não é que o inglês seja do mais acessível de todos. Roald Doll sabia escrever e sabia usar o inglês muito bem. Mas... Pode ser um ponto de entrada no inglês muito interessante. Eu não sei se existe traduzido para português, devia haver isso. De qualquer maneira, se quiserem uma recomendação para crianças, que não é bem aquilo que as pessoas veem que é o meu canal, podiam, obviamente. O filme. O filme é muito bom. Muito bom mesmo. Vejam o filme. Até para este vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau.